Música 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 E aí que os turismos são totalmente dependentes de uma forma de gastar dinheiro de novo e pode começar de novo. Olá amigos, eu sou Traveller Garima. Eu vou te contar com 4 lugares sobre esse vídeo, onde você precisa ir depois do lockdown. Darjale, uma ilha station tão bonita em East India. Aqui você vai ter uma casa de T-Gardens com a colonial british time e church. Para chegar aqui, você pode ter um taxi ou bus para chegar aqui. E você pode ter um carro e de um carro e de um carro. E você pode ter uma boa opção aqui, como Tiger Hill, Rock Garden, Gum Monastery, Peace Pagoda. E você pode ter um traque, river rafting e toy train. Aqui você pode ter uma boa hora de março e octubre e novembro. Aqui você pode ter uma boa opção de 800 reais por noite. O próximo destino é o City of Lakes, Udhepul. Aqui você pode ter uma boa ambiente de uma olhada e experience. Você pode ter um traque, de um traque ou de um teatro para chegar aqui. Para chegar aqui, você pode ter um traque ou de um traque ou de um traque ou de um traque. Aqui todos os lugares estão na rua. Aqui há dois lugares de lugares onde vamos com as braços. Aqui são muitos lugares lugares que são o City Palace, Sajangar Forte, Pichola Lake, Fatesagar Lake, Vintage Car Museum. E ao vosso lugares, você pode ter um carro para assistir. O que é usado ao invés de um preço, você pode ter um barço. e aqui a stay-care opções são R$ 400 por noite. O próximo destino é Pondicherry, a friend city of India. Aqui, a friend-style houses, church, shops, cafés, restaurantes give a friend city a look and ambiance. Para chegar aqui, a bus ou taxi, e aqui, a bus ou bus, e aqui, a bus ou train. Aqui, a local place to stay. Paradise Beach, Rock Beach, Botanical Garden, e Bindo Ashram. Aqui, a visitante de la casa, e aqui, a bar. Go to the place of the place of the park, e aqui, a place de la casa, e aqui, ombres de la casa. Nesta, ombres de la casa, Esta é uma boa ilha station onde você tem uma mistura com a tibetã e britânia. Aqui, se você está indo para o aeroporto, você pode tomar um taxi ou bus para chegar a Mclodganch. E se você está indo para o tremendo, você pode tomar um bus ou um taxi. Aqui, os lugares dos grandes lugares são Darlik, Bagroo Falls, Namgyal Monastry e Church of St. John. Você pode aproveitar que o que a gente está indo para o que a gente está indo para o que a gente está indo. A melhor option é a best time de ir a partir de 10 de outubro de 10 de outubro de 10 de outubro. E as vagas estão entre 100 de outubro de 15 de outubro de 15 de outubro. Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal e se inscreva no canal para mais vídeos. E até então, não esqueça e se inscreva no canal.